Aloha galera, ela no mais na área. Quer saber como são feitas as pranchas do handsurf de Alagoas? Fica ligado! E aí, Gildo, beleza? Beleza! Massa! Que satisfação, hein? Show de bola! Vamos bater esse papo! Tô aqui com a Gildo, ele que é o shaper mais antigo em atividade, né? Que fabrica os palmares no handsurf de Alagoas. Também trabalha com outros tipos de prancha, né? Faz concerto. Conta um pouquinho sobre a tua história. Tudo começou com uma brincadeira, né? Com o Silver, o Bell, a galera dos anos 80. E o que tá na atividade sou eu, né? Tem vários shapes aqui. Eu acho que agora no Brasil, há dois, três anos atrás, na verdade, isso acontecia, né? Essa fabricação de prancha aqui em Maceió, em Alagoas, né? Mas já tem outros, já tem pessoas aí, já tem outros shapes fazendo as pranchinhas. E eu fabrico prancha desde oitenta e cinco, né? E tudo começou uma brincadeira, pô, garotão, né? Acho que tem uns 15, 16 anos lá. Mas, pô, e hoje eu faço com amor, né? Pô, e junto com meus amigos, né? Que é o Silver, que você conhece, o Bell também. Pô, os caras me incentivaram, pô, evoluíram pra caramba junto comigo, testando as pranchas, pô. E isso aí, pô, só me engrandeceu pra caramba, entendeu? Massa! E o começo da Surf Scent, era qual era o foco? Era as pranchas tradicionais de surf, e depois que evoluiu pro Palmar, como que foi isso? Na verdade, no início, era com as pranchinhas, pranchas de surf mesmo. Então, aí veio o índio, né? Que começou logo no início lá, pegar as ondinhas, que antes a gente pegava onda que era o jacaré, pegava até com sandália havaiana, né? Sim. Aí depois veio a evolução, que tem até um amigão meu que trabalhou comigo aqui, que é o Marco Sapo, que é um dos fundadores, né? Que a gente começou junto, e deixou esse legado comigo, entendeu? Aí a gente, e até hoje, tô aqui, né? Sim, ao longo do tempo você foi aperfeiçoando isso, mas no começo era um trabalho meio no escuro, adivinhar o que era melhor, qual era o formato certo... Isso, mas isso eu encontrei dois ou três atletas de ponta, que fez com que a gente evoluísse a pranchinha pra chegar a isso que é hoje aqui, ó, né? Sim. Foi essa perfeição, né? De acabamento, de uma evolução muito grande, entendeu? Uma das coisas que me deixou muito curiosa quando eu comecei a ver o handsurf daqui de Alagoas é justamente isso, porque se você olhar pra prancha, ela tem o formato de uma prancha de pé mesmo, né? Aí ela não tem aquilha, mas você vê que ela tem um bico, que ela tem uma rabeta, mas assim, ela não... tem vários formatos, né? Tem uma rabeta mais quadradinha, mais abaloada, né? Isso, isso. Mas eu queria que tu contasse um pouquinho sobre os detalhes da prancha. Por que que é dessa forma? Então, esse aqui é um tipo de rabeta, esse aqui é uma pin, né? Mas tem a rabeta mais solta, já pra jogar mais água, entendeu? É... ela que mais... com essa rabeta mais fininha, que qualquer shape, qualquer surfista, ele sabe que segura mais no tubo, entendeu? É esse tipo de atividade, né? Ou seja, pra que tipo de onda. É o tipo de onda, é o tipo de rabeta da prancha, entendeu? E aí você vê que ela é mais cheia no final, que é pra poder dar mais sustentação ao surfista, né? E o bico é mais pra cima, assim, né? E aí uma coisa que é muito legal é que, tipo, eu já ganhei várias pranchinhas de vários lugares, vários países, e elas costumam ter o mesmo design, assim, né? É... uma pranchinha normalmente é a betaficha, etc. Mas a alça, ela ou é aquela de velcro, que você coloca nessa região aqui da mão, né? Ou ela é aquela de segurar. E a de vocês tem essa alcinha cruzada, né? E então... é... mas é como eu falei, né? Aí teve... essa evolução veio já por conta de alguns sofichas, como o Sivari, o Bell, os caras que testaram, a gente já testou com essa... com velcro, não é tão confortável, ou seja, não seja com o conforto. Mas se a segurança de você colocar os três dedos e a pranchinha está com você o tempo todo, entendeu? E o outro deixa você um pouco mais, né? Não com essa segurança que essa alça dá, entendeu? Massa! E quilha? Não, aí a quilha, os meus atletas, eles testaram e não viu que não tem nada a ver com quilha, entendeu? Não rola com a quilha, entendeu? Mas as canaletas é uma coisa que você utiliza, né? Utiliza, a gente utiliza. Nessa daqui tem, eu acho, né? É isso, né? Tem as canaletas. Até minando, né? Perfeito. Fala um pouco sobre essas canaletas aqui, qual é a diferença? Elas já para dar mais segurança, né? Justamente no drop, no tubo, né? Para aceitar a passagem de água também, né? Perfeito, igual uma prancha, né? Massa! E assim, varia o tamanho da prancha em si para o tamanho da pessoa, se é uma pessoa mais pesada, se é uma pessoa que tem uma mão menor, né? Se normalmente é esse tamanho, qual que é o tamanho dessa daqui? Essa aqui é um nove. Um nove. Mas essa questão de peso, não, não influencia, não. Isso aí vai muito de cada surfista, né? Ele vai usar até achar a sua prancha e vai ver qual é o melhor para ele, né? Mas essa questão de peso fica mais na prancha de surf, né? Certo. Para o palmar não tem isso, não, entendeu? Você vai ver qual é o melhor equipamento para você. Massa! Qual que é a menor que tem? A gente tem um seis. Um seis. Aí tem um sete, um nove. Tem até um dez, né? Que o Bel usa muito, né? O Silvio usa um nove, entendeu? Sempre usou um nove. Porque também é uma característica das pranchas de fora e até mesmo daqui do Brasil, né? Quando eles fazem de madeira, é deixar elas mais ou menos assim, né? Uns trinta, trinta e cinco centímetros pequena. Um pouco além só da mão da pessoa. Não muito maior. E aí assim, influencia em relação a fazer uma manobra mais agressiva na onda, ter uma pranchinha maior como essa? Eu acho o seguinte. Na minha opinião, ela é menor. É porque ele veio muito daquela pranchinha que tinha um garrote, né? Acho que era até pra natação. Sim, o palmar, né? Quem tinha o palmar? É, levaram pra praia, né? Aí foi daí que aconteceu até de utilizar as pranchinhas, né? Então, aí muito, muito assim... Não relaxa! Eu creio que aquele palmazinho menor, ele veio dos palmazinhos que a gente pegava antes, no passado, que tinha uns garrotes, né? O soro, né? A gente chamava de soro, né? Uma prancha bem reta. Então, aí muitos usaram, principalmente no Rio de Janeiro, usaram pra caramba, gostaram, né? E quando a gente viu os palmar, os alagoanos, né? Eles gostaram pra caramba, mas queriam que viesse do tamanho do passado, que foi daquele com garrote, tá entendendo? Massa! Mas, outras pessoas que usam, tem sulfite que usa, né? Tem muitos sulfites no Rio mesmo que usam aquele palmazinho menor. Mas, eu vejo em vários lugares, até fora do Brasil, que eles usam palmar nesse tamanho aqui, não desse tipo aqui. Isso aqui é exclusivo aqui de Alagoas e Maceió. Sim. Eu ia até falar isso. Que assim, maior, às vezes, tu acha de epóxi, né? Tu consegue encontrar. Mas, com esse formato, com essa característica da alça, eu nunca vi. Eu já vi várias pranches de tudo que é lugar e não achei. Isso aqui dá até pra gente falar que é um pioneirismo e exclusividade mesmo. Não tem. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Essa evolução surgiu aqui e tudo começou aqui mesmo e não tem. essa característica do palmar só aqui mesmo, exclusivamente aqui em Alagoas e aqui em Maceió. Em lugar nenhum eu vi. Inclusive, assim, pessoas que vieram em outros países, eles relataram que nunca tinha visto um palmar desse aqui, um equipamento desse, uma prancha dessa. Nunca, nunca, ninguém viu. Se viram. Agora, porque já faz alguns anos que a gente manda pra Portugal, pra Itália. Inclusive, tem o Bel, que vai pra Itália, vai ser nosso representante lá. Entendeu? Tem um, fé Deus que ele faça um bom trabalho lá e vai fazer que ele é um bolso ficha, né? Sim. A gente tem essa curiosidade, né? Quando a gente não utilizou equipamento, a princípio, às vezes pode causar um estranhamento, porque a alça foge do padrão, mas tudo é muito pensado. Você falou que é pra dar mais segurança, questão da pressão. Não é à toa que, realmente, quando você assiste a galera praticando com essas pranchas, você vê que é muito similar ao surf tradicional, né? Batida, rasgada, seja de frontside ou backside. E o segredo começa na prancha, né? Pode ter. Claro, tem que ter um surfista também bom, né? Um handsurfer bom. Mas o segredo começa aqui. Às vezes a gente pensa, só o surf tradicional, aquele de pé, que precisa do detalhe, precisa ter um equipamento específico pro atleta. Mas não, pro handsurf também precisa ter. O cara precisa conhecer a própria máquina que tá na mão dele ali pra dar potência na mão. Com certeza. Como eu relato e tô falando do que com os dois surfistas, como o Silver, o Bel, o Leo, né? Então, eles testaram muito as pranchas há muitos anos. Isso é mais de 20 anos que vem testando a prancha e viu que essa pegada aqui tem que ser. Outra pegada não rola, entendeu? Essa aqui é que você tá com a prancha na mão. Você sente a prancha na mão. Você tá com ela, o domínio é seu. E de questão de manobra, o surfista hoje, fatélia, até flota os caras dentro. Todo tipo de batida, flota e sai da onda mesmo. Voa, sai pela espuma, cai lá na frente. É, realmente rola mesmo. A manobra rola com o surf. Mais ou menos quantas que você já fez ao longo desse tempo trabalhando? Tem uma ideia? Eu creio, né? Eu creio que mais de mil pranchas já fiz. Ou muito mais, muito mais, muito mais. São umas 300 pranchas. Um certo dia, o Sivari, o Bel, o Bastion. Uma galera saíram aqui, andando o litoral todo aqui do Nordeste e o Rio até o Sul. E levaram, só eles levaram aí em torno de 400 pranchas. Imaginem que eu já fiz, né? Entendeu? Acho que umas 5 mil pranchas aí ou mais, entendeu? Você já reaproveitou alguma prancha, pegar uma prancha que estava quebrada e tentar transformar ela num palmar? Não, isso sempre aconteceu. Sempre do início e até o fim foi isso. A gente sempre pegou prancha usada, desencapar, deixar secar e shapear para fazer as pranchinhas. Surgiu justamente da prancha mesmo. Hoje a gente usa outro material. O material com mais uma evolução, né? Que é o epóxi, entendeu? Sim. Que é o EPS que está dentro, né? A espuma é de EPS. E a fibra aqui, a resina é de epóxi. O material é muito mais exigente, mais leve. É outra coisa, é outra pegada. E a média pesa quanto? Em torno de 200 gramas, 250 gramas. Isso é muito legal. Porque quando compara com a de madeira, tem mais de 400 gramas. Bem pesada ali para o ombro para fazer manovras para a onda. É um desconforto, né? Bem diferente, é um desconforto. E quanto tempo que demora para fazer uma? Para fazer uma pranchinha. Você conta todo o processo aí de secagem também? 3, 4 dias. 3, 4 dias está pronta a prancha. Legal. Quanto que custa hoje? Um pamar desse aqui contigo? A partir de 170 reais. Legal. Pode dar uma pranchinha. E o cara pode pedir a personalização. Ah, eu quero com o logo tal, eu quero fazer com isso, com a arte tal. Perfeito, perfeito. Que massa. E se o cara vier com a ideia de insistir em botar quilha, tu botaria uma quilha para ele para ver como que dá? Coloca. 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 Eu ia aconselhar ele colocar um copinho que ele poderia colocar aqui. Porque pode dizer que ele tem essa dificuldade, ele tem essa opção de tirar a quilha e pegar onda, como o antissulfo e o alagoano, né? Sim. Como o antissulfo aqui no nordeste e aqui no lagoas, né? Com certeza. Em média também, quanto tempo que elas duram? Tempo de vida, assim, lógico, depende da onda, mas acho que não é uma coisa que quebra, assim, com facilidade, né? Não quebra, não é igual a prancha, mas depende muito do suficha, né? Deu o seu cuidado que isso vai ter com a prancha. Sair de ouro da água, lavar com água doce. Sim. Não deixar o leigo tá pegando na prancha quando tá quebrando, entendeu? Ficar longe de criança, e criança quando pega, bota ela no chão, quer ficar lá no pé. Quer ficar de pé. É. Achei que vai sair voando, né? Boa. E longarina? Você já fez com alguma? Já, já. Sempre que usou a longarina, justamente, que era o miolinho da prancha ali. Como a gente, ou fiz a apresentação ali, mostrei o shape, né? Não tava cortando, justamente tem a longarina, né? Agora, de EPS, a gente não precisa usar. Hoje, não precisa usar a longarina, entendeu? Legal, já é resistente por si só. Muito resistente, o material muito resistente. Bom, Gilda, então, se alguém quiser, tá assistindo esse vídeo agora em casa, tá afim de começar a surfar com as panchas do Handsurf de Alagoas, tá? Naquela empolgação, quer comprar muito uma prancha, tá aqui no Brasil. Tem como comprar? Você manda por Sedex, e a galera de fora, como que faz? Então, a gente manda pelo correio, chamando pelo Sedex. E tem uma página, eu tenho o Instagram, que é o suficiente. E tô no Facebook também, né? Tô o suficiente também, entendeu? E tô lá na sua página, qualquer coisa, né? Então, se alguém ficou interessado, quer saber mais sobre as pranchinhas, tá interessado em comprar, eu vou colocar aqui embaixo, o Instagram, o Facebook, o pessoal fazer contato contigo. Quem gostou desse vídeo, dá aquele joinha, qualquer dúvida, ó. Só escreve nos comentários que essa fera aqui vai responder, o cara é super experiente, tá? Que simpático pra caramba, meu, obrigado. De nada. Um prazer estar contigo aqui, aprender muita coisa aqui, proveitoso que foi essa manhã. Irado. E é isso, galera. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas, pra que todo mundo conheça o Handsurf de Alagoas. Alô, galera, até a próxima!